Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Um feliz Dia das Mulheres a todas vocês que nos assistem, nos dão a graça da sua audiência, estão firmes e fortes aí, principalmente unidas. Mulheres, temos que nos unir, tá certo? Não brigar uma com as outras. Feliz Dia das Mulheres a você, a você que também nos aguenta naqueles dias, não é você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, obrigado por estarem aqui com a gente, viu? Hoje no Donos da Bola, muito esporte, jogos e eventos esportivos também do fim de semana e, claro, a sua participação ao vivo através do nosso Facebook. E eu começo com ele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Jamais serão vencidas. Boa tarde, Andressa, pra você e a todo mundo que nos acompanha nessa data. E falando de futebol que você disse, me permita já, Andressa, falar sobre um evento que vai acontecer em Caraguatatuba, domingo a final da Copa Nova Liga, promovida pelo Guto Santos, lá no campo do Barranco do Alto. Decisão, a partir das dez e meia da manhã, o terceiro lugar. E logo depois, o jogo final, envolvendo as equipes do Lion Futebol Clube e do Unidos das Palmeiras. A grande decisão, semana que vem, a gente vai mostrar informações sobre este grande evento, esta grande final. Um abraço pro pessoal de Caraguatatuba. Vamos prestigiar o evento, que vale a pena. Façam um bom jogo, não é? Boa sorte aí pra vocês. Falando em bom jogo, o São José Vôlei terá que fazer mais um bom jogo, né? Passou a semana inteira aí com treinos intensos, visando a última partida da primeira fase da Superliga B, que será já neste sábado, fora de casa, contra o Anápolis, lá em Goiás. O time joseense vem de duas boas vitórias, por 3x7 a 0, e agora quer manter o ritmo, e quem sabe subir mais um pouquinho na tabela, pra levar uma certa vantagem pra próxima fase. O treino foi o último em casa, antes da partida contra o Anápolis, em Goiânia, neste fim de semana. É o último jogo da fase classificatória da Superliga B. O time do São José está na sexta colocação da tabela, e já está classificado, mas isso não significa que eles vão dar aquela relaxada, não. Agora é o momento ideal pra não relaxar. Diria assim, nós trabalhamos até aqui, formamos o grupo, passamos por um momento difícil, conseguimos nos recuperar durante o campeonato. Agora é uma situação na qual, digamos assim, separamos os homens dos meninos. A gente está entrando numa fase mais decisiva, entrando num playoff. Agora é um momento pra gente desfrutar melhor, pra gente jogar mais solto, com um pouco mais de coragem, com um desempenho muito melhor. O Anápolis está na quarta colocação, e também está classificado. Logo, os dois times entram em quadra um pouco mais tranquilos, mas ambos, certamente, querendo fazer bonito. Aliás, bonito, o São José já está fazendo faz tempo. Bem diferente de como começou a Superliga. Perdeu os quatro primeiros jogos, o que deixou o grupo bem abalado. Depois, iniciaram uma sessão recuperação, e não pararam mais. Retomamos, e não é achar que está ótimo. Não, tem que continuar evoluindo, porque a cereja do bolo está vindo aí, que é o playoff. É mata-mata, quem vencer duas partidas vai para a semifinal, e esse é o objetivo da equipe. O time viaja completo. Para o técnico, é a chance de se soltar um pouco mais, já que eles têm essa, digamos, folga na pressão de classificação. Não muda a nossa posição na tabela, mas pode definir o nosso confronto das quartas de final, mas, sobretudo, é um jogo muito importante para a gente poder ganhar confiança, chegar melhor nessa fase decisiva. Os jogadores estão confiantes e apostando que vão dar sequência às vitórias que fizeram com que saíssem da fase ruim, subindo degrau por degrau até a classificação. Realmente, agora é hora de ter cabeça boa para enfrentar o que tiver, porque não tem mais essa de ainda dar tempo. Não, agora é hora de ir para cima. É, o ainda dar tempo ainda dava, agora já não dá mais. O bom, Antônio Carmo, que facilitou a vida do São José é que nessa primeira fase não há ninguém que fique de fora da próxima fase, né? É, fossem apenas quatro os classificados, o São José estaria fora, né? A gente vai ver a tabela daqui a pouco, classificação. Bom, agora é jogo para pegar ritmo, ganhar mais consistência e pode haver, inclusive, um cruzamento do Anápolis com o São José, né? Se o Anápolis ficar em quarto, o São José ficar em quinto, porque o São José não chega mais em quarto lugar. O máximo que ele consegue é ficar em quinto lugar. A gente está vendo os jogos aí, que vão acontecer todos eles amanhã, né? No sábado. E o jogo do São José é o primeiro, depois ele tem que ir ganhando, ele fica torcendo contra o Juiz de Fora. A gente vai ver a classificação para que o Juiz não ganhe do Brasília e aí ele possa, então, pular. O São José tem seis pontos, o Juiz de Fora tem sete. O São José ganhando do Anápolis, ele vai a nove, vai para quinto lugar e mantém o Anápolis em quarto. O Juiz de Fora não vencendo... A briga é com o Juiz de Fora mesmo, né? Para ficar em quinto lugar, porque não dá mais para ser o quarto. E eu acho que o Juiz de Fora pega o Brasília, né? Tem essa baba aí também. Então, acho que não. Só se o Brasília resolver mostrar alguma coisa agora para fazer bonito no final dessa fase classificatória. Mesmo vencendo o jogo amanhã lá em Anápolis, em Goiás, o Juiz de Fora ganhando, o São José vai se manter na sexta posição. Ele vai pegar o terceiro colocado. Qualquer lance, fazer um jogo em casa e dois fora, né? Essa é a dificuldade, Andressa. Esse emparelhamento dos jogos para outra fase, a primeira fase, todo mundo contra todo mundo, foi para que as equipes pegassem ritmo, pudessem se acertar e não tivesse uma eliminação precoce já e tal. E aí faz o emparelhamento, né? E o emparceramento. Bom, então aí como é que fica? Os que ficam entre os quatro primeiros vão ter sempre vantagem, notadamente o primeiro e o segundo. E isso o São José já não consegue mais. Então agora é hora de jogar o que pode. O time melhorou, está animado, vem de duas boas vitórias e é possível o time conseguir mais essa vitória amanhã. É, o São José até então havia só perdido por três setes a zero, não tinha ganhado nenhum sete. Quatro jogos, né? É, exatamente. E aí depois dos últimos dois jogos, as últimas duas partidas, venceu fora de casa e em casa também por três setes a zero, que deu uma aliviada. Uma vitória... Foram dois jogos fora. Nesse final de semana é por três setes a zero, mais um fora de casa. O fator casa não ajudou o São José durante a competição. Não, o São José perdeu. Os três jogos que ele fez em casa ele perdeu. Agora é hora de buscar mais uma vitória aí, manter esse pique, esse ritmo, esse bom momento de vitórias obtidas aí na sequência, esses dois jogos que ele teve. Mas o jogo é mais complicado, Andressa. É mais complicado amanhã. É possível ganhar, claro que é, porque por aquilo que a gente viu aí, Andressa mesmo, mesmo com o time liderando, o segundo, o Botafogo e tal, não há, pelo que deu para acompanhar, um desnível muito grande. Há um equilíbrio. Então, mesmo quem ficar, eu acho só talvez aí o oitavo colocado aí que não me parece ter chances, mas o São José tem chance sim. Classificando-se aí em quinto ou sexto lugar, passar a outra fase, chegar numa semifinal, quando aí é que a coisa realmente vai pegar. Como foi dito aí na matéria pelo jogador de São José, separam-se os homens dos meninos. Aquela velha frase, que serve para que você levante o astral, o moral da rapaziada. É assim que nós vamos fazer, mas dá para trabalhar legal e buscar resultados melhores aí. Boa sorte, então, São José Vô, e na segunda-feira a gente traz o resultado dessa partida. Um alô aqui especial para o Hélio Soares nos assistindo, o Leandro Carvalho, o Djalma Jair de Oliveira sempre com a gente. Um beijo para você, Djalma. E o Café Lix. Feliz Dia das Mulheres para você, minha amiga. E tem aqui o Auxílius Diório também. Daqui a pouquinho, a você que nos assiste, vamos falar de futebol. O Taubaté entra em campo amanhã precisando da reabilitação diante do voto poranguense do Elef Fora de Casa pela Série A2 do Paulista. Os detalhes, já já.